olá galerinha sejam todos muito bem vindos no vídeo de hoje é comprando becky p.o.p para puppy b no bisweb simulator roblox mas antes deixem seu like se inscreva no canal compartilhe com seus amigos ativem o sininho vou mandar um salve para samuel nissim e blackzinho vamo vim aqui no shopping do gengibre vamo vim aqui ó cadê cadê aqui aqui ó pessoal já passamos aqui ó clicar aqui nunca nem sabemos e aqui pessoal como estava falando foi parar no becky p permanentes amiguinho deve parar no inbox né não só vamo ver quem becky permanentes a ele não vai parar aí do stories não amiguinho já vai parar na caixa top né amiguinha muito top vim aqui escolheu aqui a gente pode tirar aqui da caixa pessoal aqui ó vamos vim aqui agora pessoal bora aqui pegar o puppy b antlers peguei amiguinho vamos equipar agora chegou a hora pessoal bora vim aqui cadê abelinha cachorro aqui está vim aqui está no meio para representar lendária pronto pessoal equipei tipo na colmeia não muda nada né pessoal mas se eu vim aqui ó afastar minhas abelinhas é só procurar puppy b agora pessoal cadê além pessoal olha amiguinha que top amiguinha ficou linda sim pessoal ela agora ficou igual essa abelinha aqui só a diferença que ela tá agita e ficou meio cinza e lembrando pessoal que a bela cachorro quando ela tem o becky p ela ganha dois novos poderes o primeiro poder pessoal é o foco esqueci olhinho verde segundo poder é melhorar o feticombo que melhorar a bolinha a bolinha fica vermelha pessoal vou mostrar que para vocês cadê que só aqui ó aí ó a bolinha vermelha chuta a bolinha vem com a bolinha cachorrinho tome calma só que agora eu vou ficar até bem em cima para ver se eu consigo aqui calma e ganhou um boost e ó pessoal render guidance da nossa capacidade e dura pessoal por 15 minutos hmm pena que eu não consegui o gengibre é só tentar até conseguir é pessoal e lembrando pessoal que vocês tem que ter um combo alto para pegar o gengibre então galerinha eu vou ficando por aqui deixem o like se inscreva no canal compartilhe esse vídeo com seus amigos ativem o sininho e tchau